Nota introdutória Após a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela Organização das Nações Unidas em 1948, a inclusão e o respeito pela diferença têm ganho destaque na sociedade moderna, em particular nas duas últimas décadas. Em 2002, a ONU vai mais longe e reconhece que a diversidade cultural é tão necessária para a humanidade como a biodiversidade para a natureza, sendo adotada a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural. Com base nestes reconhecimentos, algumas transformações vão surgindo nos mais diversos contextos, nomeadamente na educação. As instituições têm reunido esforços, não só para dar apoio aos estudantes com necessidades educativas especiais, mas também para formar todos os indivíduos e sensibilizar as entidades para a desmistificação de conceitos e atitudes. Desta forma, contribuem para uma mudança da mentalidade individual e coletiva da sociedade em que vivemos. Neste sentido, e de acordo com as políticas institucionais do Politécnico de Leiria, desenvolveu-se em 2017 o primeiro ciclo de inclusão, designado 59 minutos e alguns segundos, que integrou 18 minicursos em formato MOOC, referindo-se a Massive Open Online Courses. Os objetivos deste ciclo, na modalidade e formato em que se apresentou, foram sensibilizar o maior número de pessoas para o uso correto da terminologia, dar a conhecer diferentes perfis de pessoas nos vários contextos e respectivas estratégias de intervenção e interação, explorar questões relacionadas com a legislação e com as acessibilidades física e digital. Contudo, o conceito de inclusão é bastante mais vasto e ultrapassa em larga medida o âmbito da incapacidade ou deficiência. Assim, procurando dar continuidade a este projeto, em 2018 o Politécnico de Leiria lançou o segundo ciclo sobre a designação, diversidade e desafios. Este ciclo é formado por 15 minicursos em formato MOOC que se distinguem dos anteriores pela diversidade de temas e pelo modelo de ensino-aprendizagem adotado. Procurando promover maiores níveis de interação entre os participantes e aprofundar o debate em torno dos temas apresentados, o ciclo é inspirado no modelo de Problem Based Learning, com uma vertente essencialmente reflexiva, onde se pretende debater e refletir sobre situações que ocorrem em diversos contextos da vida diária e que, para a maioria das pessoas, são invisíveis. Dada a diversidade dos casos, assim como a riqueza dos debates, consideramos que as temáticas abordadas, pela sua emergência, merecem ser mais discutidas, quer em contextos de ensino, quer em contextos sociais. Acreditamos que a compilação destes casos, que além da história apresentada, foca o problema do lado de quem tem o papel de incluir, leva à reflexão do esforço que cada um dos atores deve ter para contribuir para uma sociedade mais justa, tolerante e inclusiva. A maioria das histórias apresentadas são fictícias, porém, inspiradas em situações reais. Como tal, para cada situação é apresentado um desfecho que deve ser entendido como um exemplo de boa prática e não a solução para o problema. Esta iniciativa não teria sido possível sem o envolvimento dos participantes destes cursos. Neste contexto, é nossa pretensão destacar o seu papel interventivo, que impulsionou e motivou o debate. Numa atitude de cidadania ativa, não só demonstraram a sua envolvência e comprometimento nas temáticas da comunidade, que afetam todos e cada um individualmente, como enfatizaram o papel da educação na construção de uma sociedade mais democrática. Assim, tendo por base estas premissas, consideramos que estes casos podem ser uma ferramenta útil para professores, educadores, profissionais que contactam diariamente com o público e todos os interessados pela inclusão e por uma cidadania mais participativa.